Somos sementes sem medo sentindo, poçando nas veias da terra. Errantes correntes de água destino, um só perdido debaixo do lixo tão visto, arrastado pela distração. Lançando em reis anos braços de um ciclo ancestral. Sentidos à flor desta pele planetária, ar de mudança, avança. Jardim de luz, revolução. Porque a vida nasce nos sítios mais improváveis, contamos contigo para funhar a mudança.